Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Que bom ter você nesse domingo pós-feriado. E aí, curtiu muito? Hoje é o primeiro domingo de novembro, dia 5 de novembro de 2023. E olha só o que a gente preparou pra você. Você vai conhecer o maior produtor de banana do estado e por lá tem até festa para comemorar a produção. Produtos artesanais como carne, mel e pescados agora podem ter o selo da agrodefesa. Os segredos na hora de cuidar das suculentas. Tem espécie que chega a custar, gente, 2 mil reais. A arte de trançar couro que passa de geração em geração. Vai de chicote ao porta-celular. E cozinhar no fogão a lene, gente, é tradição mantida por muitas famílias. E ó, vamos combinar? Dá um sabor especial, não dá? Olha só o que a gente vai preparar, uma receita muito boa pra você, viu? Tudo isso e muito mais, você já sabe, é a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente. Gente, muita gente de Goiás conhece a Nápoles como uma cidade industrial, não é mesmo? Já que tem muitas indústrias e empresas que geram milhares de empregos. Mas você sabia que o município tem um título importante pro agro? Pois é, ele é o maior produtor de banana do estado. E por lá tem até festa para comemorar a produção. Quem conta tudo pra gente é ele, é o Leonardo Gonçalves. Esse bananal é muito grande. Nem dá pra saber quantos pés são cultivados aqui. Essa área é do Nelson, que é produtor há quase 30 anos na região de Sousânia, um distrito de Anápolis. Ele começou a cultivar a fruta junto com o pai. E de lá pra cá não parou mais. Pelo contrário, só tem aumentado a área plantada. O bananal do Nelson tem quase 20 hectares. E a produção desse ano tá boa, viu? A produção foi 100%, porque o ano passado nós tivemos o privilégio de ter chuva, né? Até mais tarde um pouco. Então a chuva veio. A gente não tava esperando ela agora num período aí de mês de julho, caiu outra chuva, né? E essa chuva pra banana, o essencial é água, né? Então a gente esse ano foi maravilhoso pra banana aqui. De acordo com o IBGE, Goiás ocupa o nono lugar no ranking brasileiro de produção de banana. E contribui com quase 3% do total nacional. São 197.369 toneladas em uma área de 12.888 hectares e com produtividade média de mais de 15 mil quilos por hectare. Em 2022, a Seasa de Goiás comercializou 27.300 toneladas da fruta. Desse total, 66,9% foram produzidas nos municípios goianos. Pois é, pessoal, aqui na região de Sousânia, a banana que predomina é a prata, Pacovã. Mas no início, lá quando o Nelson começou a trabalhar no cultivo de banana, não era essa variedade não, né Nelson? Não, antigamente a banana dessa região, até lembro quando meus avós chegaram aqui em 1934, eles falavam que deu trabalho pra trazer a banana naniquinha. Depois veio Nanicão, né, que fizeram o elo, uma banana maior. E depois veio a pratinha, que nessa região não adaptou muito bem, a uns poucos quilômetros daqui ela adaptou muito bem. E depois fizeram a prata nanã e essa tomou conta. Hoje Sousânia é referência no estado de Goiás. Tem alguma explicação pra essa região produzir tão bem banana? Tem, é muito simples. A qualidade da terra. A terra de Sousânia é uma cultura maçapé, é o distrito mais rico do município de Anápolis e é uma terra de primeira. A terra de Sousânia. Muitas lavouras aqui na região não se usa adubo pra banana, ainda não se usa adubo. Ainda o pessoal tá conscientizando que dá uma fruta melhor com adubo, mas eu mesmo plantei muitas lavouras e não tinha o adubo e produzi uma fruta de primeira. O Luiz Fernando tá muito animado. As chuvas esporádicas de agosto e setembro contribuíram para a bananicultura. É que a bananeira precisa de muita água para produzir bem. E se fizer a conta da caixa de 18 quilos da fruta, que tá sendo vendida a 30 reais, o produtor tá conseguindo respirar. Nessa época o custo fica praticamente zero, né? Quase é só mais a mão de obra, não gastar adubo, nem veneno mais. Então, contorno bom, assim, dá pra tirar bem. De acordo com a CEAPA, no ano passado, Goiás produziu mais de 200 mil toneladas de banana. E a Nápoles é o principal produtor, sendo responsável por mais de 17% desse volume. E a expectativa é que 2023 seja um ano de um novo recorde na bananicultura. A bananicultura é tão importante para a economia goiana que neste ano deve gerar 395 milhões e 600 mil reais em produção. A Nápoles é responsável por mais de 17% desse total, em 9 mil áreas cultivadas. E olha que o município tem uma história com a bananicultura. O distrito de Sousânia tem mais de 100 anos de idade, é de suma importância, tem famílias tradicionais aqui nesse distrito, né? E eles se consolidaram, aqui nós temos mais de 70 anos que já tem essa plantação de banana. As terras das regiões de Sousânia e Interlândia, distrito de Nápoles, tem grandes potenciais que podem ser explorados. Isso significa que o município pode produzir ainda mais, tanto que a prefeitura reconhece essa cultura, como o carro-chefe. A valorização é tão grande, para você ter uma ideia, dos quatro distritos, dois são ligados diretamente à produção da banana, que é Interlândia e Sousânia. Então alguém podia perguntar, né, por que você não faz uma festa só? Não, nós queremos dar valor em ambas as regiões. O Sindicato Rural de Anápolis é um braço forte para capacitar os produtores, juntamente com o sistema FAEG-SENAR. São vários cursos de qualificação, como fruticultura e produção artesanal de doces. Nós temos mais de 230 variedades de cursos à disposição daquele que interessa em ter um curso a mais para dar uma capacitação melhor para o produtor, nas suas atividades, né, com técnicos. Temos sete assistências técnicas, queremos ver se no próximo ano nós dobramos a assistência técnica de sete para 14, onde todos os segmentos nós temos técnicos à disposição do produtor rural. Para comemorar a produção tem até festa neste pequeno distrito, com direito a pratos, que tem como ingrediente principal a banana. E ainda tem muita animação e a escolha da rainha e princesas da festa. Voltando à roça, a gente entende o motivo do produtor não desistir. A banana é a fruta mais consumida no Brasil e leva a Anápolis a um patamar importante, o de maior produtor de Goiás. Pessoal, Luiz Fernando é aqui da região de Sousane. E quando a gente fala em festa da banana, como que o produtor sente, sendo valorizado aí, reconhecido, uma região importante aí, produtora, que ajuda na economia do município? Olha, nós ficamos muito felizes, né, porque assim, mostra que o distrito de Sousane é um grande produtor de banana, que geralmente muitas pessoas não sabem disso. E aqui em Sousane é um dos grandes produtores de banana do estado de Goiás. Gente, que maravilha saber disso também, até porque a banana, na verdade, ela é a fruta preferida do brasileiro como um todo. Não é só do goiano, não, é do brasileiro. E saber que Anápolis é um dos maiores produtores, motivo de orgulho. Ó, vamos agora para o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade? A gente continua falando de produção, viu? Três irmãos do município de Cromínia produziram um queijo que foi eleito um dos melhores no Mundial da França deste ano. Com o acompanhamento do Senar Goiás, eles estão adequando a queijaria para conseguir o selo arte e assim ampliar a venda do queijo dourado. Casca firme, interior macio, sabor levemente picante. Ideal para degustar com vinhos, mas cá para nós vai muito bem com um cafezinho. Esse é o queijo dourado, um dos dois únicos de Goiás considerados entre os melhores do mundo, eleitos no Mundial de 2023 na França. A receita desse maturado é do Paulo Matoso, um produtor assistido pelo Senar Goiás. É indescritível a sensação para ter um queijo seu premiado na França. Foram 1.640 queijos participantes do concurso. Então, quer dizer, o nosso tem entre os melhores do mundo. Paulo e os irmãos Fábio e José Luiz produzem o queijo na queijaria Santa Bárbara, que fica na propriedade de mesmo nome em Cromínia. O bem-estar animal é prioridade. O leite vem de vacas criadas a pasto com um extra de ração e silagem. O leite é fundamental ser de qualidade superior, porque você não conseguiria um produto final de qualidade que nem nós conseguimos agora. Os produtores são assistidos pelo Senar Goiás na cadeia da agroindústria. O projeto para adequar a queijaria e conseguir o selo haste, que vai possibilitar vender para outros estados, está adiantado. Partir para a parte das construções, da alteração aqui no prédio e depois solicitar a parte da verificação, da vistoria final, para aí sim a implantação do selo haste, para que ele possa comercializar o seu produto em todo o território nacional. Além do queijo premiado na França, a queijaria Santa Bárbara produz pelo menos outros sete tipos. Ter o selo haste parecia ser muito complicado, o que mudou com a assistência técnica e gerencial oferecida pelo Senar Goiás. Para ter acesso, procure um sindicato rural. Porque a gente até então achava que não tinha possibilidade, que era um negócio que estava longe do alcance do produtor rural, que não tem muita condição. E ele veio mostrar para a gente que tem que ser incapacidade, que pode ser feito, que a gente vai ter que fazer alterações na queijaria, mas não é um negócio que não seja possível fazer e que a gente acredite que melhore muito. Que legal conhecer essas histórias, né gente? Você também, produtor, pode chamar a assistência técnica e gerencial do Senar. O telefone está aí na sua tela, mais informações tanto pelo telefone quanto o site. O Senar está aí para te apoiar, viu? E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, as suculentas caíram no gosto da clientela, né? Mas as plantas ornamentais precisam de cuidado especial, viu? Tem espécie que chega a custar quase 2 mil reais. Vamos conferir. Há 10 anos, o Jorge cria suculentas de várias espécies nessa fazenda, que fica no distrito de Joanápolis, a 9 quilômetros de Anápolis. A esposa dele, Tamar, está na Espanha, em busca de novas mudas. Aqui na estufa, a gente encontra suculentas de várias espécies. Algumas são comuns e outras muito raras. Segundo o Jorge, de 5 anos para cá, o comércio de suculentas cresceu cerca de 60%. Houve expansão, as pessoas interessaram, de 5 anos para cá. Inclusive, pessoas que tomaram mais como hobby, né? Pessoas que testemunham para nós, que falam assim, olha, depois que eu passei a comprar da suculenta, minha vida mudou, porque eu era depressiva, hoje eu cuido de planta, e isso tem sido muito bom. Algumas pessoas têm levado por esse lado, de gostar de cultivar planta, por hobby, e outras têm encontrado aí um meio de ter uma renda a mais. Essa psicóloga garante que o hábito de cuidar das plantas é uma atividade capaz de trazer benefícios para a saúde. O estar ali em contato com as plantas, com a terra, pode nos ajudar a aliviar sintomas de estresse excessivo, sintomas ansiosos e até alguns sintomas depressivos. Tem sido um grande aliado para várias pessoas. Mas apesar de serem plantinhas resistentes e que trazem muitos benefícios, o cultivo delas exige cuidados, principalmente durante a rega. Os caules e folhas armazenam água por mais tempo do que outras plantas. Por isso, não é preciso aguar todo dia. A principal causa da morte das suculentas é o excesso de água. Olha aqui para você ver, por exemplo, essa suculenta que recebeu muita água. As folhas estão todas podres e acabam caindo com muita facilidade ao serem tocadas. Já essa daqui também perdeu a folha. Mas repare que a folha dela está seca, desidratada. Isso aqui representa que a planta recebeu uma quantidade de água suficiente e também luz solar. Essa daqui já tem uma arte floral. Ela emitiu algumas folhas e flores assim que foi recebendo a luz do sol. Mas essa arte floral, por mais bonita que seja, não deve permanecer na suculenta, porque ela pode tirar a energia da planta. É isso, Jorge? Sim. O ideal é que você retire a arte floral. É linda a arte floral, é a flor da planta. Porém, quando você retira essa arte, a planta permanece mais tempo com saúde, com vigor. Porque a arte floral, ela puxa essa energia da planta. Então a gente aconselha o seguinte, contemple a sua suculenta por um tempo com essa arte floral que é muito linda e depois você retire. E algumas artes florais podem também fazer algumas mudas. As plantinhas também gostam da luz do sol, mas a exposição deve ser regrada apenas pela manhã e à tarde. A suculenta, ela é uma planta desértica. E por ser uma planta desértica, ela gosta de luz, solar, de sol. Ela não pode ser uma planta muito úmida. Quando as pessoas for cuidar de uma suculenta, tem que observar se ela não está muito úmida. Essa está um pouco úmida porque a gente agoou ainda essa semana, não tem menos de cinco dias. O que fazer então? Ao agoar a planta, você deve agoar em abundância. Porém, deve aguardar que essa planta seque bem para que ela seja agoada novamente. Não pode estar agoando a planta constantemente. Por quê? Porque o excesso de água vai trazer doenças para o caule da planta, vai apodrecer o seu caule, as suas folhas. Então a pessoa precisa observar bem isso. E ter um substrato que a água não pare. A água tem que entrar e sair. Você vai observar bem aqui. É um substrato onde a água não fica retida. Hoje o casal vende as suculentas pela internet e em exposições que acontecem em Goiás. Mas como a procura pelas plantinhas está em expansão, eles pretendem aumentar o negócio aqui em Joanápolis. Por isso, novas espécies devem chegar nos próximos meses. A princípio nós começamos com uma estufazinha bem pequenininha, bem singelazinha, né? Deveria ter uns 10 metros quadrados. Hoje nós estamos com uma estufa aqui de mais ou menos 200 metros quadrados, né? E tem outros colegas aí também, Anápolis, que tem as suas estufas também, tem suculentas maravilhosas. E Anápolis é uma cidade que tem expandido bem nas suculentas aqui em Anápolis. E para você que ainda não cultiva as plantinhas, o primeiro passo é escolher qual te agrada mais. Eu já adianto que não vai ser um trabalho fácil. No mundo todo estão catalogadas mais de 22 mil espécies. Aqui na Fazenda do Jorge são mais de 800 opções. O preço varia de R$ 2,50 a R$ 1.900, dependendo da espécie da planta. Primeira coisa, você tem que gostar de planta. A planta gosta que você esteja com ela. A planta é viva, né? Por ser algo vivo, ela gosta de cuidados e precisa que você dê a sua atenção para essa planta. Algumas pessoas têm comprado e abandonado no canto. Aí a planta morre. Algumas pessoas têm cuidado demais. Têm aguado essa planta demais, têm levado para dentro de casa. E aí a planta não pega sol e a planta também morre. Então, pessoal, se você quer cuidar da sua suculenta e quer ver uma suculenta linda e maravilhosa, olha essa daqui, por exemplo. Você precisa estar sempre observando se você está aguando demais ou se você está deixando na sombra, se tem algum inseto que trouxe alguma doença para a sua planta. Olha que perfeição. Linda, maravilhosa, saudável, sequinha. Então é assim que você vai cuidar da sua suculenta. Elas são realmente maravilhosas, né, gente? Ótimo presente. Eu devo ter umas três ou quatro lá em casa. Olha, nosso primeiro intervalo não vai sair daí, viu? Porque você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, depois do intervalo, produtores de soja estão fazendo replantio por conta do calor excessivo. E ainda, a arte de trançar couro que passa de geração em geração. É já, já, viu? Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode rever todas as nossas reportagens, na verdade, o jornal na íntegra, depois no YouTube. Acesse lá, ó, aponta já a sua câmera para o QR Code que já abre direto no YouTube da Record TV Goiás. A gente espera lá também, viu? A arte de trançar couro é uma tradição que passa de geração em geração na roça. Esse tipo de artesanato ajuda o homem do campo na lida e também com itens mais modernos, viu, gente? Como o porta-celular. Vem aqui acompanhar. O couro começou a ser usado pelo homem na pré-história para vestuário e abrigo contra condições adversas do clima. O tempo passou e esse item teve transformações e hoje tem várias utilidades. No campo, boa parte da tralha é feita com couro curtido ou cru. As técnicas se modernizaram e a partir desse material dá para fazer desde o arreio ou sela até laços e bainhas para canivete. Veja a quantidade de itens produzidos a partir do couro. E existe até curso para quem quer aprender as técnicas de trançados. É um curso rápido que dura cerca de três dias e que vai explicar melhor para a gente como é o curso de trançado em couro. O Zé Rogério, que está no Senar há mais de 16 anos ministrando esse treinamento. Rogério, é difícil? É um curso fácil? É um curso que dedica muito para a ciência. Não é que é difícil, mas tem que ter dedicação. Por exemplo, no curso, o que você ensina os alunos que participam? Aqui a gente trabalha com três áreas. A gente trabalha com a área de selaria, a área de trançados em couro e curtimento em couro. Qual que é a diferença entre elas? A parte de trançados em couro, a gente trabalha com essa área de fazer os chicotes, que é exclusivamente com couro cru. A gente trabalha com a área de selaria, que é fazer os arreios e a área de artesanato em couro, que é fazer as bainhas de canivete, bainha de celular, cinto, carteiras. Qual que é essa diferença, por exemplo? O selador trabalha com selo, agora quem trabalha com couro cru é o quê? É guasqueiro. Guasqueiro? Isso, guasca, que vem de tiras de couro. Aí o guasqueiro trabalha exclusivamente com trançados. Quando o peão tinha algum tempo de folga do trabalho, da lida com o gado, se dedicava a criar artigos que não somente serviam para o dia a dia na roça, mas também como enfeite de montaria. E no curso de trançados de couro, os alunos aprendem a produzir tudo isso aqui. No curso, por exemplo, o Rogério, ele ensina a fazer as bainhas. No caso aqui tem capinha de celular, já com couro curtido e também as bainhas. Esse material que você usou aqui, como que é o preparo dessa bainha? Esse aqui a gente compra ou faz o curtimento da pele, que faz essa transformação do couro cru para a pele, para a sola, desculpa. E aí a gente vai e faz a peça. Então essa peça é totalmente manual. Todas essas peças aqui foram feitas manualmente. Por que que tem as cores diferentes, também uma estética diferente, um relevo diferente? Aqui na verdade é tintura. A gente usa uma tinta. E esse aqui é um desenho que a gente faz através de um parafuso. A gente faz, então a gente tem muitas opções de desenhos. Então é só estético mesmo. Inclusive o Rogério explica o que ele está fazendo com couro. E como faz esse desfiado aqui? Eu não sei como é que chama ele. Isso aqui chama tento. Tento? Tento. Cada correia dessa é um tento. Aí eu coloco oito tentos e faço a trança. É preciso ter técnica, dedicação e um pouco de força, já que o trançado tem que ficar bem apertado. E se for fazer as contas, dá para ganhar um bom dinheiro produzindo e vendendo produtos artesanais feitos de couro. Tem algum jeito, algum segredo para garantir a qualidade, que dure por muito tempo? Sim. Eu acredito que a qualidade desse material vai em cima do armazenamento e do zelo. Porque, querendo ou não, como a gente passa o sebo, aí provavelmente pode dar inseto, rato, cachorro. Gosta muito do gosto. Então eles vêm e estragam a sua peça. Isso, pessoal. É uma técnica antiga. Muita gente na roça usa o sebo para passar nos produtos abaixo de couro. Isso ajuda a manter a qualidade e proteger. Isso. Aqui ele vai armazenar, na verdade, a celubrificação, ela vai dar mais qualidade, né? Para evitar dela desgastar mais rápido. E chegou aquela hora que eu adoro aqui do AgroRecord, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. A dúvida de hoje é da Marisete. Ela tem uma orquídea baunilha há pelo menos uns 4 anos, mas até hoje nunca cresceu a fava. Ela quer saber se é normal isso acontecer. E aqui o Agro Responde foi atrás, viu, de uma resposta para você, minha amiga. Quem vai tirar a dúvida da Marisete é o instrutor do Senar Goiás, o Lucas Cunha. Vamos ver o que ele fala? Marisete, muito obrigado pela pergunta. Hoje eu estou aqui no distrito de Corumbazul, em mais uma ação do Senar Goiás. E hoje, infelizmente, eu não tenho nem orquídea baunilha ou baunilha aqui. Mas o que está acontecendo com a sua orquídea? Como muitos sabem, a flor é o órgão reprodutor da planta e parabéns pela sua planta que já está florindo. A orquídea baunilha demora mais de 2 anos para começar a floração assim que a gente consegue a muda, certo? E aí, ela não foi polinizada, por isso que você ainda não tem a vagem dela. E isso ocorreu porque você não tem algum agente polinizador aí. Mas não se preocupe, porque hoje eu vou te mostrar a técnica que você mesmo pode estar realizando a polinização da sua flor. Você pode utilizar um palito de dente. Eu tenho aqui uma agulha de crochê. É a minha preferida para fazer esse procedimento muito delicado, porém é muito fácil, né? Aqui, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai levantar a polínia, que é esse estruturazinho aqui. Aqui atrás já deve ter visto o órgão reprodutor feminino. Nós vamos... não precisa destacar ela, né? Aqui, infelizmente, caiu. A gente pode apertar levemente a polínia aqui no órgão reprodutor feminino. Olha aqui, né? Ela é bem grudadosinha. E aí, você pressiona delicadamente aqui. Se deu certo esse processo, após três dias, as sépalas da sua pétala começam a secar e a vagem vai ocorrer aqui, nesse local aqui da sua planta. Vai haver o crescimento. Você vai ter que esperar aproximadamente quatro meses para poder estar colhendo a sua vagem. É um pouquinho demorado. O Lucas arrasou na explicação, hein? Obrigada, Lucas. Mostrou até o passo a passo. Minha amiga, agora vai dar certo, viu? Quatro meses. Você já vai ver essa orquídea aí muito maior, com muitas flores. Faz aí desse jeitinho que o Lucas te ensinou. Se você não pegou o passo a passo, não preocupa que daqui a pouco o programa vai na íntegra para o YouTube. Você acessa lá, viu? E se você tiver alguma dúvida também, pode mandar para a gente que o nosso dever é correr atrás para poder resolver essa dúvida. Manda aí. O WhatsApp está na sua tela. O importante é você participar aqui do AgroRecord. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. E aí, gente? Está passando calor ainda? Ainda está, né? Bastante. Pois é. As altas temperaturas registradas em todo o estado e a falta de chuva estão levando os produtores de soja ao replantio do grão. Quem vai explicar é a Ana Paula Azevedo. O Ivan Bruxelles já plantou mil hectares de soja logo depois que foi liberado o plantio. O trabalho não terminou. Ainda restam 500 hectares. Mas o clima não está ajudando. É um cenário muito forte. A gente, em 2013, também teve um grande veranico, mas foi no enchimento de grão, que acaba talvez sendo até pior, que produziu pouco. Mas esse cenário, no começo, é um dos piores cenários que já estamos passando. Onde já foi plantado o grão, germinou. Mas a ausência de umidade no solo e as altas temperaturas estão trazendo preocupação. Algumas folhas estão amareladas devido ao calor e não desenvolveram, levando também ao tombamento. A principal preocupação é as altas temperaturas e poucas chuvas que estão causando o dano para o calor, o tombamento para o calor. E isso aí vai causar o replantio nas áreas de plantio convencional e na área de plantio direto. Está tolerando ainda. Muitos produtores do estado já estão acumulando prejuízos e vão ter que replantar áreas. Além de aumentar os custos de produção, consequentemente vai impactar também a próxima safra. A gente fica preocupado com isso, porque a gente tenta sempre plantar num período mais cedo, porque também você já garante a safrinha. No caso de replantio, você vai demorar mais ainda e compromete a safrinha também. Então é muito ruim isso hoje para o produtor. E além, igual você falou, vai aumentar o custo. E em uns anos difíceis, que nem vem a agricultura agora, é preocupante para o produtor. O cenário é o mesmo na fazenda do Cairo. O produtor já plantou toda a área. Mas a chuva não foi o suficiente, onde o grão foi semeado por último. E pode ter perdas. Soltamos o plantio aqui na fazenda dia 7 de outubro e finalizamos agora no dia 16. Do início, pegou mais chuva, a umidade estava legal, ainda teve algumas chuvas, vão sobressaindo. Do final, dia 14, 15, 16, os três últimos dias, a umidade já estava se perdendo. E assim como nós estávamos finalizando, terminamos de finalizar o plantio. E aí de lá para cá não veio mais chuva. E com essas temperaturas lá em cima. Então assim, já está preocupante. Pode ser que talvez vai ter de fazer replantio em algum talhão. Aí vai depender também da chuva, se vai vir agora, se não vai, quando, que dia que ela vai chegar. E depois nós fazemos essas avaliações. O início da safra foi marcado pela fase quente do El Ninho. O fenômeno pode alterar as condições climáticas. A área plantada de soja no estado ainda é baixa, devido à falta de chuva em muitas regiões. E as temperaturas têm passado dos 40 graus. Nós estamos observando aí um certo atraso nas chuvas médias. Mas isso ainda é um pouco cedo para dizer se vai prejudicar a produção de soja. Todos os anos nós passamos por situações semelhantes. Gente, mais um intervalo. É muito rápido, tá? Daqui a pouco, produtores artesanais agora podem ter o selo arte, viu? Isso vai melhorar a produção para eles. E olha, memória. A gente vai falar de memória. A tradição, marca da cozinha goiana é o fogão a lenha, gente. Vai, conta aí, confessa. Uma comidinha feita no fogão a lenha é diferenciada. Já, já a gente volta. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo aí a sua audiência. Estar junto com a família, com os amigos, depois de um feriado, curtiu muito o feriado. Agora é descansar, né? Descansar, porque você merece. Vamos aqui continuar com o nosso Agro Record, então? Bom, produtos artesanais como carne, mel e pescados agora podem ter um selo da Agro Defesa. O selo arte é o mesmo que já vem nos queijos e garante que o produto é realmente feito de forma manual e a matéria-prima é totalmente natural. Essa fábrica de linguiças funciona há 14 anos em Anápolis. As carnes suínas e de frango, usadas como matéria-prima, são de primeira qualidade, como pernil e filezinho sassame. Neste espaço são produzidos seis tipos, como linguiças desde as tradicionais, como fininha, grossa e até a cuiabana com queijo e pimenta. O selo é o do CIE, Serviço de Inspeção Estadual da Agro Defesa, que é um certificado criado para garantir a qualidade dos alimentos de origem animal manipulados ou fabricados em Goiás, e que seguem todas as regras de higiene e vigilância dos órgãos de inspeção de saúde pública. A Juliana ficou sabendo da possibilidade de ter um novo selo nas embalagens para a fábrica de linguiça e assim alcançar novos mercados. Produtos artesanais como carne, mel e pescados se juntam aos lácteos e poderão obter o selo arte da Agro Defesa. Esse selo é um certificado de que o produto alimentício foi elaborado de forma artesanal. São tripas de porco, é um outro produto, qual é o tipo de tripa que você trabalha? Trabalhamos com a tripa do porco nas linguiças mais grossas e temos também a tripa de colágeno, que é nessas mais finas, que é a frango e a porco fina. E é bom deixar claro que a tripa de colágeno não é tripa de plástico. Não, não é tripa de plástico, pessoal. É tripa de colágeno. No entanto, faz até bem para a pele. Por dia, a indústria produz entre 500 a 800 quilos de linguiça. Os produtos são vendidos em supermercados, restaurantes e bares de Goiás e do Distrito Federal. Esses alimentos são considerados artesanais, já que usam o mínimo de processamento por meio de máquinas. Além disso, as receitas são de família e os temperos também são tradicionais da casa. São temperos de família, que veio com o meu cunhado, né? Que é sócio do meu marido, ele veio a falecer há pouco tempo. Mas que a gente está tocando, graças a Deus, está tudo certo. Temos várias procuras do nosso produto. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Quando você vai comercializar num restaurante, num supermercado, apresenta como um produto artesanal, fabricado mesmo aqui em Anápolis, numa escala não tão grande, já que tudo é manipulado artesanalmente, tem boa aceitação, boa venda? Temos, temos boa aceitação e temos várias indicações. No entanto, temos vários clientes, vendemos também para Brasília, vendemos aqui na região de Anápolis, do norte de Goiás. E estamos querendo crescer mais ainda, né? Que é o sonho de todos. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária vai certificar produtos alimentícios fabricados com carne, mel e pescados, com outro selo, o selo ARTE. Esse selo é um certificado que assegura que o produto alimentício tenha procedência confiável. E foi elaborado de forma artesanal, com receita e processo que apresentem características próprias e da cultura da região onde foi fabricado. Esse selo traz uma identidade para aquele produto, porque algumas características diferentes. Nós temos aí grandes indústrias, né? Nós temos produtos lácteos aí, que são produzidos em escalas grandes, né? E os pequenos produtores, eles têm um diferencial, né? Que é trabalhar aquela pequena escala, com aquele diferencial regional, cultural. Ele agrega ali questões na receita que traz atrativos, né? E esse selo traz essa identidade para aquele produtor. Além de abrir fronteiras também para esse produto. É claro que esse selo, ele tem que obedecer algumas regras de qualidade, de questões sanitárias, né? Todo produtor precisa estar credenciado ao nosso serviço de inspeção estadual, obedecendo todas aquelas regras do CIE. Mas é uma alternativa importante, isso é uma ferramenta que o produtor vai agregar valor ao seu produto, né? Nós temos aqui algumas pequenas indústrias de queijo, que hoje já são referências, já extrapolaram as fronteiras do Brasil. Nós temos o caso aqui em Guapó, né? De um produtor que hoje, que ele já recebeu o selo ouro no maior competição de qualidade de queijo do mundo, que é lá na França. Então, nós queremos também oportunizar para os demais produtores essa ferramenta que será de muita importância e valia para esse setor produtivo. E abrindo esse leque, gente, todo mundo ganha, porque o consumidor ganha, porque sabe a origem desse produto e o produtor vai lucrar muito mais, porque tem muito produtor que começa com queijinho, aí vai para linguiça, doce de leite, tantos produtos bons que precisa realmente do selo. Agora pega o papel, caneta ou celular e bora anotar as oportunidades? A gente tem muita oportunidade no mercado do agronegócio. Olha só, vamos aqui para a tela? Porque tem curso totalmente de graça, de operação e manutenção de pá carregadeira, esse curso acontece em Silvânia, viu? No período de 8 até 10 agora de novembro. Mais informações no Sindicato Rural lá de Silvânia, o telefone está na sua tela. Tem mais oportunidade também, ó, curso de licenciamento ambiental, sistema operacional, isso acontece em Mozarlândia, o período é de 10 e 11, tá? De novembro, informações também no Sindicato Rural da Cidade, telefone aí na sua tela, já anota aí. Tem mais oportunidades, claro, aqui é recheado de oportunidades para você. O curso de... o poder da negociação nas atividades do campo, esse curso é totalmente online e de graça, a carga horária do curso, 5 horas, rapidinho você faz, viu, gente? Mais informações no site que aparece na sua tela, é o ead.senargo.org.br. Lá nesse site também tem várias oportunidades para você. Gente, o fogão a lenha é marca registrada da cozinha tradicional goiana, você sabe, né? Traz boas memórias do tempo dos nossos pais e também avós. E hoje em dia, muita gente mantém essa tradição que deixa a nossa comida muito mais gostosa. Eu, particularmente, quando falo que a comida foi feita num fogão de lenha, ó... Ai, boa na hora! Gabriel também. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente hoje. Que receita é essa? Fogão de lenha e uma verde na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Os primeiros fogões a lenha foram construídos de barro. Muitos ainda existem em fazendas ou casarões centenários. O Tiago e o pai fabricam fogões a lenha há 19 anos aqui em Anápolis. A primeira loja surgiu em 2004. De lá para cá, foram milhares e milhares de fogões vendidos. Diferente dos produzidos antigamente, hoje eles usam um concreto especial para formar as peças do fogão. Os fogões a lenha hoje, eles são todos no concreto próprio para resistir à temperatura, né? Então, eles são projetados para resistir à dilatação do calor, né? E tudo mais. Então, diferente do que era antigamente, né? Que ele era feito na roça de maneira mais simples, né? O fogão a lenha hoje, ele é todo projetado para ser instalado na casa do cliente e ter tudo aquilo que ele tinha antigamente na roça, todo o prazer da roça, só que de uma maneira mais moderna, uma maneira que se encaixa melhor com os dias de hoje, entendeu? A temperatura num desses pode chegar a 550 graus. E para evitar as trincas causadas por causa do calor intenso, os antigos fabricadores adicionavam açúcar no cimento. Mas, segundo o Tiago, isso é apenas um mito. E hoje não se usa mais. Isso, na verdade, é mito. O que faz a churrasqueira não trincar, o fogão a lenha não trincar, ele realmente está no ponto certo da massa, né? Sendo feito com o cimento próprio, não é cimento comum de obra normal. Então, realmente o concreto está preparado para resistir a essa dilatação. Acontecia que antigamente, às vezes, a pessoa ia fazer um fogão a lenha e colocava açúcar no meio da massa e ela mexia lá a massa e as condições do concreto ficavam ideais para receber a temperatura. Então, dava certo e falava, ah, é por causa do açúcar. Mas, na verdade, não é. São vendidos, em média, 40 fogões por mês. E a fabricação demora em torno de 20 dias. Um fogão a lenha nós temos a partir de 900 reais até 4, 5 mil. Aí vai depender, assim, do orçamento de cada cliente, né? Porque um fogão a lenha, na verdade, ele é um projeto, né? Ele é um projeto para ser realmente desenvolvido, feito na casa do cliente. E agora nós chegamos aqui na cidade de Teresópolis para mostrar para você como é que funciona um fogão a lenha. Olha o tamanho desse aqui, que fica dentro de um restaurante super tradicional aqui da cidade. Tem mais de 23 anos de funcionamento. A responsável por esse restaurante é a Cláudia, está aqui do meu lado. Cláudia, é um prazer receber você aqui. E olha, vamos lá, vamos explicar para o pessoal de casa como é que funciona o fogão a lenha. Nos fogões tradicionais, a gente sabe que é só ligar no gás, pegar ali o isqueiro ou o fósforo e acender. Mas aqui é um pouco diferente, né? Ah, com certeza. O fogão a lenha traz aquela nostalgia dos tempos dos nossos avós, da comida de fazenda, das nossas origens. Então, esse fogão já foi construído, na verdade, há 24 anos. Quem fundou tudo, quem foi o idealizador foram os meus pais, que estão ativos até hoje. E a gente mantém essa tradição e vamos andando e aí já estamos com os 23 anos de casa. E você tem reparado, nesses 23 anos, que as pessoas têm uma preferência para a comida que é feita no fogão a lenha? Quando chegam aqui e pedem o bifinho na chapa do fogão a lenha e o ovinho caipira, não tem para ninguém. A gente esqueceu já esse gostinho da fazenda, da roça. É muito bom. Então, vamos tentar mostrar para o pessoal de casa o processo. Eu estou vendo aqui que ele já está aceso, daqui a pouco o restaurante começa a funcionar, mas a lenha já fica aqui, né? Guardada. É uma lenha especial. Isso. Na verdade, é uma lenha de reflorestamento. Nós utilizamos eucalipto. Então, é um meio totalmente sustentável. O eucalipto, ele tem um alto poder de combustão, é uma madeira leve e que a gente tem muita facilidade para encontrar na região com vários fornecedores. Cláudia, agora eu estou super curioso para ver esse fogão funcionando. Eu quero saber se a gente pode fazer algum prato, tem alguma receita aqui que a gente pode fazer ali dentro? Ah, com certeza. São inúmeros pratos. Hoje eu vou apresentar para vocês a carne da lata. A carne da lata é um processo bastante antigo, que tão inteligente eram os nossos avós, bisavós, que era uma forma de conservação do alimento. Não tínhamos energia, não tínhamos refrigeradores. Então, é um processo qual, em cozimento baixo, na própria gordura do porco, no caso, que nós vamos apresentar, a carne da lata, e a gente consegue retirar toda a água da carne nesse processo de cozimento lento. Com isso, a gente consegue ter uma conservação dessa carne, mesmo que a temperatura ambiente. Ela vai ficar envolta nessa banha e vai ser armazenada. E todos os dias a gente faz a finalização do prato aqui no nosso fogão à lenha, que vai dar todo aquele gostinho, aquele gostinho de fazenda inigualável. Agora você me deixou mais curioso e com água na boca. Quem que pode fazer isso para a gente? Vamos chamar o Judson? E agora a gente vai mostrar como funciona, na prática, cozinhar aqui no fogão de lenha. Eu estou vendo que já tem uma carne aqui na panela. Que carne é essa? E conta para a gente se existe uma técnica específica para cozinhar no fogão de lenha. A receita que nós escolhemos aqui é a carne da lata, igual você comentou, é uma carne de porco, e que ela é frita na banha do próprio porco, né? Então, a gente, aqui no nosso restaurante, a gente já adquire a banda do porco inteira, e a gente faz o processamento dessa carne aqui na nossa indústria, e já prepara os cortes dos tamanhos adequados para que fique uma ótima apresentação no buffet. E, então, utilizando no fogão a lenha, é sempre uma temperatura mediana para que o cozimento seja de forma lenta. Então, é uma carne de cozimento lenta para que ela fique macia e suculenta para ficar ao gosto dos nossos clientes. Mas no fogão, por exemplo, a gás, a gente tem ali aquele controlador, a gente abaixa e aumenta a chama muito facilmente. Como é que você faz isso aqui no fogão a lenha? Aqui é realmente na base da experiência, né? Então, é conforme a quantidade de lenha que você coloca... Quanto mais lenha, mais quente fica o fogão e a temperatura. Exatamente. Menos lenha, mais baixa a temperatura. Você tem que se preparar já no início, saber o que você vai preparar ali, porque não tem como abaixar depois que a lenha já está pegando fogo. Quanto tempo, mais ou menos, para poder deixar essa carne pronta? Eu estou vendo que ela, como você mesmo disse, já está frita, mas você vai cozinhar ela aqui e vai preparar ela aqui agora. Aqui a gente já está na etapa de finalização com os temperos finais, que é a cebola aí, o cheiro verde, que acompanha o prato. Mas o tempo total aí vai em torno de duas horas de preparo, de cozimento. É mais demorado do que no fogão tradicional? Sim, é mais demorado. Mas o sabor é realmente diferente? É um sabor diferenciado, realmente merece um cuidado e um tempo maior de preparo. Como é que é o próximo passo? Você já está aqui, já colocamos uma espécie de chapa aqui embaixo, para ela poder fazer ali esse cozimento. Isso. Próximo passo agora, Júlio? O próximo passo aqui é simplesmente a finalização, a gente vai mexendo aqui para que ela fique preparada. Está bem molinha ali, você já colocou ela, já soltou, tranquilo. Duas horas, a intenção é essa, que ela fique bem macia, isso é o reflexo de duas horas de cozimento lento. Então aqui ela já está no ponto para a gente já adicionar o tempero final aqui, que é só o acabamento, a cebola picadinha e também o cheiro verde. O restaurante ainda preserva a construção rústica. São detalhes que fazem a diferença, nos fazem lembrar da infância. E olha, o nosso prato está pronto. Está aqui na minha frente e chega a dar água na boca. Eu estou vendo que tem uma farofa aqui do lado. É de que essa farofa, hein, Júlio? Exatamente, essa é uma farofa bem especial, ela é feita de farinha de mandioca da Bahia, que a gente faz o refogado com manteiga e realmente fica delicioso para acompanhar a carne da lata. Chega de conversa, vou então experimentar a carne de porco. Uma delícia, aprovadíssimo. Muito bom, muito bom. Realmente é muito saboroso, é um prato muito aceito aqui na casa, os clientes sempre elogiam. Cozinhar no fogão à lenha dá muito mais trabalho do que nos fogões a gás. Mas a comida no fogão à lenha fica muito, mas muito mais gostosa. Ai, gente, que delícia, né? Também essa comida traz aquela memória afetiva para a gente, porque é diferenciada. Ó, fogão à lenha, gente, não tem igual, não. O sabor, ele muda. Fora que você está ali confraternizando, espero mais um pouquinho, é realmente, olha isso aí. Hum, dá água na boca, já vai almoçar, né? Aproveita e faz. Pode não ser a Leine, mas eu tenho certeza que o senhor vai sair com muito amor. E toda comida feita com amor é deliciosa. Ó, o nosso Agro Record de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Só lembrando que você pode rever todo o programa agora no YouTube da Record TV Goiás. E a gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Um domingo abençoado para você e uma excelente semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri